Como as denúncias são geradas no Brasil? Primeiro, satélites captam dados e imagens do bioma da Mata Atlântica em 17 estados brasileiros. Por meio do sistema, segundo, por meio do sistema de alerta de desmatamento, são gerados alertas mensais com validação em imagens com 4 metros de resolução espacial, com detalhamento, demonstrando desmatamento acima de 0,3 hectares em qualquer fragmento florestal, independente do estágio de desenvolvimento e idade. Terceiro, cada alerta é validada com um laudo técnico que descreve, a partir da interpretação visual do entorno, se o desmatamento é para uso agropecuário, expansão urbana ou mineração. Além disso, o laudo vincula o desmatamento a um registro do Cadastro Ambiental Rural. Lembra que nós falamos dele? Quarto, as imagens de satélites Sentinel de alta resolução e inteligência artificial para detecção e validação dos alertas de desmatamento incluem informações sobre as áreas desmatadas e apoia a atuação do IBAMA, dos estados, as secretarias municipais e as polícias ambientais, do Ministério Público Estadual, das delegacias da Polícia Civil, entre outros. É por isso que nós recebemos, embaixo da parreira, fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Vocês entenderam agora? Cinco, o sistema de monitoramento envia alerta para o Ministério Público, que envia um documento para a delegacia da Polícia Civil, que chama o proprietário da terra para prestar depoimento e instaura inquérito. Vocês entenderam agora? Foi isso que aconteceu até esse momento. E é importante, meus irmãos, que a mesma justiça que não nos ajuda em todas as outras situações, ela não tem essa mesma agilidade para outras situações das nossas propriedades do que isso aqui que eu li agora aqui para nós. Eu vou ler rapidamente.